Veja nesta edição, período chuvoso contribui para a proliferação de doenças respiratórias. Coleta seletiva é uma alternativa para evitar alagamentos. Alimentação, vestuário e acessórios entram no programa Nota Fiscal Cidadã. Defeso do caranguejo, o sai, inicia na próxima semana. Ambulantes da João Alfredo aguardam remanejamento. Neste domingo, Dom Vicente Zico comemora aniversário de sagração episcopal. E o bate-papo musical com a cantora Nana Rejo. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 4 de janeiro de 2013, já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Com a chegada do inverno amazônico, aumenta o risco de doenças respiratórias. O frio, aliado à concentração de poluentes, contribui para a transmissão de viroses. As principais vítimas são crianças e idosos. São nos corredores de hospitais e consultórios que vemos neste período de chuva como as doenças respiratórias afetam a população. Gripe, resfriados, rinite, sinusite, pneumonia, otite, asma, bronquite, dengue e leptospirose. Todas surgem na maioria das vezes durante o inverno. Aqui neste centro de saúde, no Marco, passam diariamente cerca de 600 pessoas. 60% desse número apresentam problemas respiratórios. Mas qual dessas doenças são mais graves? Quando acontece o período chuvoso, nós temos algumas doenças sazonais que se tornam muito frequentes nessa época do ano. Também nessa época chuvosa, nós temos que lembrar das infecções causadas pela zoonose, chamada leptospirose. Ela é em decorrente de uma contaminação por urina de rato, que ao entrar em contato com a água, principalmente das áreas de alagamento, vão distribuir a leptospira e em contato com mucosas, ferimentos, vão levar à infecção. E também lembrar nessa época chuvosa da dengue, principalmente pelo acúmulo da água nos recipientes, no lixo, que leva à criação de mosquitos aedes aegypti, que vão levar à disseminação da dengue. É quando baixa a temperatura que diversas doenças passam a atormentar o organismo. O sistema respiratório é o principal alvo de vírus e bactérias que aproveitam os locais fechados e cheios de gente para se espalhar. O que fazer então para evitar tais doenças? Nas doenças infecciosas, principalmente as infecções de vias aéreas superiores, nós temos que ter cuidado com a questão do aerossol. Ele é uma das possíveis formas de transmissão, mas não podemos esquecer que o contato das nossas mãos com as nossas mucosas, seja do olho, seja do nariz, seja da boca na hora de tossir, de espirrar. E ao pegarmos na mão de outra pessoa, nós estamos transmitindo também essas infecções. Então, nessa época chuvosa, usar aglomerados favorece a esse contato mais íntimo entre as pessoas e a maior transmissão. Qual é o método mais simples e eficaz de evitar isso? Você pode lavar as mãos, você autossir ou espirrar, levar um lenço à boca para evitar de você espalhar aquele aerossol infectado. Segundo especialistas, o organismo geralmente combate sozinho todos esses problemas respiratórios. Em cinco ou sete dias, elimina os vírus e bactérias com a ajuda de muita hidratação, alimentação balanceada e repouso. Mas os médicos destacam a importância da vacinação contra a gripe. A vacina contra a gripe é importantíssima. Por quê? O vírus, ele é um ser vivo que ele tem uma alta mutagenicidade. O que que isso representa? Se você vacinou em 2012, em 2013 você não vai ter imunidade contra a gripe. Porque ano a ano, a influenza H1N1, a influenza A, a influenza B, eles sofrem mutações. Então, para que nós tenhamos uma proteção contra o vírus da gripe, é necessário que você faça a vacinação ano a ano. Assim, você evita não só a doença, ou pelo menos evita as complicações que podem ocorrer na influenza. E neste período chuvoso aumentam também os alagamentos. A coleta seletiva de lixo é uma das alternativas de evitar o entupimento de bueiros e canais, possibilitando um destino adequado aos resíduos sólidos. Em casa, Neuza faz sua parte. Separa do lixo o que pode ser reaproveitado. Para evitar que o mundo fique mais poluído, para que as pessoas tenham consciência de que jogar plástico, garrafa, isso tudo demora muito a se deteriorar. O gesto de cidadania reflete diretamente na natureza. A cada 50 quilos de alumínio reciclado, 5 mil quilos de bauxita deixam de ser extraídos do solo. Cada 50 quilos de papel transformado evitam que uma árvore seja cortada. Para incentivar a reciclagem, as empresas privadas também estimulam os clientes a separar o lixo. Nesta aqui, as lixeiras seletivas ficam disponibilizadas ao acesso de qualquer pessoa. O trabalho de conscientização também está nas ruas na figura dos catadores, que ainda sofrem preconceito. Tem pessoa que não entende ainda o nosso serviço, aí a gente anda no sol muito, empurrando carrinho, nós não temos o carrinho próprio para a gente arrastar, né? Essa é a dificuldade que a gente tem. O sustento de toda a vida, a dona Maria retirou do lixo. Na cooperativa dos catadores de material reciclável, trabalham 30 famílias. Por mês, eles arrecadam cerca de 20 toneladas de lixo. A coleta seletiva é um ato de cidadania, nós estamos preservando a nossa cidade. Nós estamos contribuindo com que acabe o lixão, que no caso aqui, é do lado de dois mananciais de água que fornecem água para Belém, que nós tomamos e ingerimos essa água. Então é uma contribuição entre os cidadãos que tem que tomar conta disso. Além do favor ao meio ambiente, a reciclagem vira fonte de renda. Desse material que a gente tinha para comprar o alimento da gente, o cafezinho da gente, que não pode faltar, né? Até fevereiro deste ano, o governo do Estado deve licitar as obras para 30 aeródromos em todo o Pará. O anúncio foi feito pelo vice-governador Elenilso Pontes. Os aeródromos e outras obras planejadas para este ano fazem parte do pacote de investimentos estruturantes do Estado. O projeto da gestão estadual para 2013 é aplicar R$ 1,8 bilhão em infraestrutura, saúde e educação. Para conscientizar a população sobre a importância da emissão da nota fiscal, foi lançada no ano passado, no Pará, a campanha Nota Fiscal Cidadã. A Secretaria da Fazenda realiza diversas ações para coibir a sonegação fiscal. A sonegação fiscal é considerada hoje como crime social, pois atinge a população no seu direito aos serviços mais básicos. A sonegação fiscal é qualquer ato visando reduzir ou não pagar os tributos devidos. Então, usando o exemplo bem prático, é uma venda sem nota fiscal ou é uma nota fiscal emitida com valor menor do que a operação, são produtos relacionados na nota fiscal que não correspondem à realização, qualquer falsidade relacionada às operações mercantis ou à não prestação de informações que configure a redução ou não pagamento de qualquer tributo. Durante o ano todo, a Secretaria da Fazenda realiza trabalhos de fiscalização para evitar a sonegação fiscal. Ainda assim, esse crime acontece e são muitas as causas. Primeiro, nós temos que reconhecer a impunidade. O crime de sonegação tem uma punição muito baixa ainda no Brasil. Segundo, a cultura da transgressão que infelizmente ainda ocorre em nosso país. Questão ainda infelizmente praticada de tirar proveito, de levar vantagem, o que se denomina de jeitinho brasileiro. A terceira causa que eu considero real da sonegação fiscal é a estrutura deficiente dos órgãos de fiscalização e controle. Tem dificuldades por conta de não terem todos os recursos, elementos, meios para apurar e propor a punição dos sonegadores. Isso se estende às demais instituições que também têm uma parcela de trabalho a realizar. A sonegação é o crime que mais lesa o Estado, pois o dinheiro que deveria ser arrecadado e distribuído à sociedade não chega aos cofres públicos, o que gera graves consequências. As consequências mais visíveis são serviços públicos deficientes nas áreas de saúde, de educação, de infraestrutura, de saneamento. Muitos cidadãos acabam sendo excluídos da vida em sociedade, dos serviços públicos, enfim, da verdadeira cidadania por conta dessa estrutura insuficiente de serviços públicos colocados à sua disposição. Para mudar essa realidade, são muitas as propostas da Secretaria da Fazenda. Entre elas, está o programa Nota Fiscal Cidadã. Então, uma das propostas que nós fazemos é, através do programa de educação fiscal e de ações como o programa Nota Fiscal Cidadã, ampliar a compreensão e, sobretudo, a participação da sociedade nesse processo de controle social. Uma outra proposta, que nós também entendemos pertinente, é a punição exemplar dos sonegadores, uma reformulação na legislação que propicie uma punição mais rápida, mais célebre dos principais crimes de sonegação fiscal. E as notas e os cupons emitidos nos setores que envolvem atividades de alimentação, vestuário e acessórios, também já são aceitas no programa Nota Fiscal Cidadã. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com a legislação do programa, as empresas enquadradas deverão emitir documentário fiscal, informando o CPF ou o CNPJ, quando solicitados pelo consumidor. Os sorteios já começaram a acontecer o primeiro, aconteceu no dia 27 de dezembro de 2012 e o segundo está previsto para o mês de março deste ano. Os prêmios serão depositados em conta corrente de titularidade própria ou em conta poupança de identificação própria do contemplado. Para efeito de premiação, o cidadão deverá se inscrever no site do programa Nota Fiscal Cidadã e informar o seu CPF ou CNPJ nas compras realizadas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de trânsito. Em menos de duas semanas, a Polícia Rodoviária Federal registrou oito mortes nas rodovias de Rondônia. Durante a operação fim de ano, os policiais registraram, além das infrações de trânsito, porte legal de armas, de drogas, prostituição, infanto juvenil e uso de bebidas alcoólicas ao volante. Foram fiscalizados mais de 5 mil veículos, sendo 1.144 autuados por irregularidades. Em um alerta para os consumidores de caranguejo, a Secretaria de Pesca e Aquicultura do Pará divulgou o calendário do defeso do caranguejo. Trata-se do período em que fica proibida a comercialização, a captura e o armazenamento do produto. Para garantir a reprodução, manutenção e o aumento de uma das espécies de crustáceos mais apreciadas na Amazônia, a CEPAC anunciou ontem a proibição de captura de caranguejos. De 12 a 17 de janeiro, de 28 de janeiro a 2 de fevereiro, de 11 a 16 de fevereiro, de 26 de fevereiro a 3 de março, de 12 a 17 de março e de 28 de março a 2 de abril. Os paraenses não poderão comercializar, transportar, capturar, armazenar ou beneficiar caranguejo usá. Além de preservar a espécie, a medida visa também preservar o equilíbrio dos manguezais e a manutenção da atividade pesqueira das comunidades que vivem e se sustentam com a venda da iguaria. O Ministério Público do Estado de Roraima, por intermédio da Promotoria da Infância e Juventude, ajuizou a ação civil pública com pedido de liminar para que o município de Cantá seja obrigado a construir e manter um Conselho Tutelar na cidade. Conforme as investigações da Promotoria, foram detectadas várias deficiências no prédio onde funciona a sede do Conselho Tutelar de Cantá. O local não possui placa de identificação, o que dificulta o atendimento adequado. Outros problemas, como a falta de sala para atendimento individual e um veículo para atender demandas externas, também foram detectados. E você acompanha ainda nesta edição, ambulantes da João Alfredo aguardam remanejamento. Neste domingo, Dom Vicente Zico comemora aniversário de Sagração Episcopal e o bate-papo musical com a cantora Nana Reis. Voltamos falando de Vestibular 2013. A Universidade Federal do Pará divulga amanhã o listão com o nome dos aprovados. O resultado sai a partir das 10 horas da manhã. A repórter Caroline Guimarães tem mais detalhes. Marcos, a previsão é de que o listão dos aprovados na UFPA seja divulgado a partir das 8 horas da manhã como a reunião da Comissão Permanente de Processos Seletivos da UFPA que é responsável pela realização do concurso. Em seguida, o listão será entregue nas mãos do reitor em exercício, Edson Ortiz, que então entregará à imprensa através de uma coletiva de imprensa. A previsão da UFPA é de que o listão comece a ser divulgado nas rádios a partir das 10h30 da manhã e meia hora depois estará disponível nos sites www.seps.ufpa.br e www.ufpa.br. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Na rua João Alfredo, o número de trabalhadores ambulantes é significativo. O novo secretário municipal de economia se reuniu ontem com representantes da Associação dos Trabalhadores Informais. Entre as pautas da reunião foram discutidas as medidas de remanejamento dos trabalhadores para o espaço da Palmeira e shopping da João Alfredo. Os representantes da Associação dos Trabalhadores querem o remanejamento definitivo para espaços que ofereçam infraestrutura e conforto. Em 2011, parte dos camelôs que ocupavam a Avenida Presidente Vargas e a Rua João Alfredo foram remanejados para o espaço da Palmeira, com a obra ainda em andamento. Segundo os ambulantes, a demora das obras de acabamento foi apontada como principal motivo para a reocupação da João Alfredo, Santo Antônio e da Presidente Vargas. A Secretaria Municipal de Economia anunciou que será feita licitação para o início da construção do shopping da João Alfredo, para onde serão remanejados os trabalhadores. Enquanto as obras não começam, eles serão instalados na Praça Barão do Guajará. Uma nova reunião será agendada para a próxima semana, onde serão definidas datas de entrega dos espaços. Ao todo, 150 vendedores ambulantes irão para o Shopping Popular João Alfredo e 250 irão para o Espaço da Palmeira. O Sistema Nacional de Emprego em Manaus oferece hoje 95 vagas. Entre os cargos, há vagas para confeteiro, servente de obras e jardineiro. Os interessados devem levar aos postos de atendimento currículo, documentos pessoais e comprovante de escolaridade. Há dois pontos de atendimento na cidade de Manaus, na Avenida Floriano Peixoto, no centro da capital e na Avenida Matos Teixeira, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Confira as dicas para o final de semana na nossa Agenda Cultural. A história do Carimbó é contada no espetáculo Carimbó Praieiro, do grupo Raiz de Cafezal. A apresentação abre a programação de 2013 do projeto Pôr do Som na Estação das Docas, nesta sexta a partir das 6 horas da tarde, com entrada franca. A peça Uma Aventura Amazônica conta a história de duas crianças com a missão de salvar a floresta e sua biodiversidade. Leve a criançada para se divertir neste domingo no Mangal das Garças, a partir das 10h30 da manhã. A entrada é franca. O filme O Professor Aloprado conta a história de um professor que, ao ser ridicularizado por sua aparência, cria uma poção para ficar mais atraente. Em exibição no Cine Olímpia, nesta sexta, às 6h30 da tarde. A entrada é franca. E outra opção de diversão neste período são os desfiles de escolas de samba e blocos carnavalescos. Em Belém, o carnaval começa oficialmente dia 8 de fevereiro e segue até o dia 12. Haverá programação durante os quatro dias na aldeia amazônica. Nos distritos de Coraci e Outeiro, as escolas desfilam nos dias 11 e 12 de fevereiro. 63 agremiações carnavalescas se inscreveram para participar dos concursos promovidos pela Fundação Cultural de Belém. Neste domingo, a Igreja de Belém celebra os 32 anos de sagração episcopal do seu arcebispo emérito Dom Vicente Zico. Em outubro de 2012, Dom Zico completou 62 anos de vida sacerdotal. Seu trabalho evangelizador à frente da arquidiocese de Belém e seus projetos o fizeram uma das autoridades mais queridas e respeitadas pelos católicos. Nos 32 anos de sagração episcopal, a celebração contará com a presença do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, e do bispo auxiliar, Dom Teodoro Mendes, além de religiosas e colaboradores da Igreja de Belém. A missa será transmitida ao vivo pela TV Nazaré. A celebração eucarística será presidida por Dom Vicente Zico, às 7 horas da manhã, na Capela da Fundação Nazaré de Comunicação. Uma nova geração de compositores e cantores paraenses vem conquistando o público. A cantora Nana Reis faz parte desse universo e é nossa convidada do bate-papo musical desta semana. Quem conversou com a cantora foi o repórter Ivaldo Souza. Ela é uma jovem artista paraense que já conseguiu conquistar lugares importantes aqui em Belém, como o Sesc Boulevard e também os teatros da capital. Estou falando de Nana Reis, que é a nossa convidada especial do bate-papo desta sexta-feira. Nana, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Só para a gente começar a nossa conversa, como foi para você entrar no mundo da música? Foi muito natural. Primeiramente, oi, gente. Feliz 2013. Muita luz aí para a gente. Muito obrigada pelo convite. A música entrou na minha vida, na família. Meu pai é músico. Convivi com música desde pequena, participando de shows, festivais. Então não tinha outro jeito. Tinha que virar cantora, compositora, que veio na veia já. Foi difícil conquistar as plateias aqui em Belém? Foi muito difícil, porque o povo é bem receptivo. Inclusive, esse projeto que a gente vai começar agora no sábado é justamente para fomentar a formação de plateia. Trazer gente que curte a música paraense, a música produzida aqui por esses jovens compositores, todos da nossa faixa etária, da nossa geração. Sempre movimentando a música paraense. É isso aí. A gente quer chamar o pessoal para vir fazer essa festa com a gente também. Como você falou agora há pouco, é uma nova galera que está surgindo, né? Inclusive o companheiro Arthur Espíndola, que também faz parte desse projeto. Na verdade, o samba na beira do rio, mais do que um projeto que evidencia o samba, é um projeto que fala do samba como uma reunião de amigos. Bora fazer uma bagunça na beira do rio, uma brincadeira, um encontro. É um trabalho que envolve a música, a natureza, a paisagem amazônica, né? Mas em meio a todo esse trabalho, é difícil conseguir apoio para trocar esses projetos à frente? Pois é, é uma iniciativa independente, né? Como tu viste, a gente se juntou para fazer a história. Não está contando com o patrocínio, com nada. Só com a boa vontade de quem vir curtir a gente, da casa, que também deu apoio para a gente. Ok, então, a gente encerra o Nazaré Notícias desta sexta-feira com essa paisagem maravilhosa. Aqui, em frente à cidade, na companhia de Arthur Espíndola e Nana Reis, que encerra o jornal de hoje com mais uma música. Vamos lá? Vamos lá. Meu samba tem notas, dó, sol, lá, mi, ré Eu não sou ruim da cabeça, nem doente do pé Me deixo tocando aqui o meu pandeiro O meu curimbó, o banjo e o surdão O meu som pode não ser moderno, mas é de coração Mandei o meu samba na roda e o povo cantou Essa gente que adora o computador Fez o tal de download, o som espalhou Mandei o meu samba na roda e o povo cantou Essa gente que adora o computador Fez o tal de download, o som espalhou Mandei o meu samba na roda e o povo cantou Mandei o meu samba na roda e o povo cantou